O líder dos conservadores espanhóis, Alberto Núñez Feijó, apresenta a investidura, mas não reúne apoio suficiente. Os socialistas, por outro lado, estão confiantes que vão conseguir o apoio necessário no meio de várias negociações com os independentistas catalães, que se tornaram uma peça fundamental. Feijó tem defendido a integridade da proposta do PP, atacando a amnistia aos independentistas presos, uma condição imposta pelos nacionalistas catalães. Para a amnistia, não figura a autodeterminação de parte da nación nem fórmulas análogas ou equivalentes. Feijó atacou o chefe do governo em funções, Pedro Sánchez, a quem acusou de trair os espanhóis. Não passo por renunciar à igualdade dos espanhóis e a tudo o que compartilhamos para ser presidente do governo. Não passo por nenhum aro que me impongam em contra do interesse general para ser presidente do governo. No entanto, a não ser que haja uma grande surpresa, é quase certo que a candidatura de Feijó será rejeitada pelo Congresso dos Deputados Espanhol. Obrigado. 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 Obrigado.